Estamos de volta com a Crítica na TV. Milhares de torcedores do Boi Garantido invadiram as ruas de Parintins na Alvorada Vermelho e Branca. O evento durou toda a madrugada e encerrou por volta às 7 da manhã na Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. A Alvorada do Boi Garantido começou com o show no curral em Dorfomonte Verde, com participação de todos os itens oficiais e da batucada. A festa emocionou os torcedores, que cantaram com paixão toadas atuais e antológicas do Boi do Coração. Eu nasci para ser bem-me, eu nasci para ser bem-me, a Alvorada Vermelho e Branca. Eu sou apaixonada por isso e eu estou muito alegre. Depois do show, a Nação Vermelha, como manda a tradição, seguiu encaminhada pelas ruas do reduto encarnado da ilha, com animação, seguindo o trio elétrico dos músicos. Uma belíssima festa, uma festa com cara do garantido, uma festa com cara de um boi que vai ser campeão. E agora a multidão, o Mar Vermelho, toma as contas das ruas de Parintis, naquela que vai ser a maior e melhor Alvorada de todos os tempos. Uma Alvorada com cara do povo, feita para o povo, para o povo do garantido. Com muito amor, com muito carinho que a gente faz, acima de tudo somos apaixonados por esse boi. Então fica muito mais fácil quando você faz aquilo que você gosta. Estamos fazendo com muito amor, com muito carinho, foi muito bem planejado para que nós pudéssemos fazer a Alvorada das Alvoradas. Durante o percurso, o garantido entrou no Curralzinho da Baixa, onde reverenciou a estátua de Lindolfo Monteverde, criador do Bombar. Mais uma vez o garantido mostrando a tradição, reverenciando o seu mestre Lindolfo, relembrando as suas raízes, dançando e cantando na Baixa com seu povo. Uma demonstração de mais um ano que nós vamos rumo ao campeonato, para frente. Lindolfo é o criador, a Baixa é o nascedor e nós todos felizes com mais uma noite de tradição. Além da multidão e animação, Alvorada também é a festa da criatividade. Aqui vale de tudo para demonstrar amor ao boi garantido. Mesmo debaixo de muita chuva, os torcedores chegaram na Avenida Amazonas, no centro da ilha, última via do percurso. O evento encerrou após a chegada do boi na Catedral do Carmo, onde o garantido pediu as bênçãos da padroeira de Palentins. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência nesse feriado. A Crítica na TV volta amanhã às 7h15 em ponto, depois do Cidade Alerta Amazonas. Eu espero você, hein? Uma ótima noite. A Crítica na TV volta amanhã às 7h15 em ponto, depois do Cidade Alerta Amazonas. A Crítica na TV volta amanhã às 7h15 em ponto, depois do Cidade Alerta Amazonas.